Todos os anos, a Primeira Igreja Batista de Curitiba celebra o Natal com o Nataleluia. São mais de 300 voluntários que se unem para transmitir a mensagem do nascimento de Jesus. Natal de Histórias, dia 22, 23 e 25 de dezembro, às 20h, e o ingresso custa R$ 5,00 ou 2kg de alimentos não perecíveis.